Quero mostrar um produto muito legal para quem usa a linha Floating, Intermediate e linha Sinking durante a mesma pescaria e precisa trocar essas linhas bem rápido É a carretilha Waterworks Lampson Tree Pack O que vem nesse Tree Pack? Vem numa bolsinha bem legal, bem feita Aqui temos o adesivo da Waterworks Lampson tem a manutenção, garantia e vem a carretilha vem um carretel e vem mais um carretel ou seja, você tem um conjunto de carretilha e dois carretéis então você vai colocar na sua carretilha uma linha Floating, por exemplo no carretel número 2 você vai colocar uma linha Intermediate e no carretel 3 você coloca uma linha que afunda bem rápido então você está preparado para se adaptar a qualquer situação durante o dia de pescaria abaixou a pressão mega nuvem preta chegando você vê que os peixes só passam por baixo da isca você coloca a tua linha Intermediate eles vão começar a pegar se não pegou ainda você vê que achou um poção legal você precisa afundar a tua isca você troca rapidamente vou mostrar agora como troca o carretel você segura nessa aqui segura a carretilha o frame que é essa carcaça com os dedos e com o dedão você empurra muito fácil de trocar o carretel trocou está pronto para pescar o freio o freio é feito nos Estados Unidos ajustável aqui bem fácil de ajustar só girar esse botão o freio bem fortinho vai segurar qualquer peixe que a gente consegue encontrar por aí para trocar o lado ela vem de fábrica para recolher com a mão esquerda para trocar vai tirar essa parte dentada aqui vai tirar ela vai ter uma pecinha lá dentro você inverta essa pecinha coloca de volta e fecha bem rápido bem fácil então essa é a carretilha Waterworks Lampson Liquid aqui na configuração Trim Pack é isso obrigado boa pescaria até a próxima tchau 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 hi